Tu já ouviu aquele funk bem antigo? Quem jogava Counter-Strike 1.6 sabe do que eu tô falando. Nós com os alemão vamos se divertir. É exatamente o que o Internacional fez nas negociações de Borré e de Alário. Isso porque, além de conseguir contratar dois jogadores que vão agregar muito, que têm muita qualidade, o Inter conseguiu fazer duas negociações inacreditáveis pra contar com Borré e Alário. A gente pode dizer que o Inter deu a volta nos alemães. Primeiramente, sobre o Borré, a principal contratação do Inter no ano, a contratação mais esperada pelo torcedor devido a toda a novela criada em volta disso. Conforme apurado pelo Rodrigo Oliveira, de GZH, o Inter vai pagar 6 milhões e 200 mil euros por Borré. Pouco mais de 33 milhões de reais. Sim, é um valor alto. É um valor expressivo. Mas saca só a negociação que o Internacional fez pra pagar este valor. O Inter vai pagar o Frankfurt pelo Borré em 4 prestações. E não são 4 prestações nesse ano. São 4 prestações anuais. O Inter vai pagar 2 milhões de euros em 2024, 2 milhões de euros em 2025, 2 milhões de euros em 2026, e 200 mil euros em 2027. Olha esse negócio, torcedor colorado. O Inter tem agora um jogador de renome, um jogador de seleção, um jogador que vai agregar muito e vai pagar em 4 suaves parcelas durante 4 anos. Sem falar que o presidente disse, logo após a eleição, que o Inter teria 9 milhões de euros pra contratar nesse início de temporada. E muitos se perguntavam, tá, como vai ficar o orçamento pagando 6 milhões de euros pelo Borré? Na verdade, neste ano, vai comprometer somente 2 milhões de euros com o Borré. Então, é um negócio surreal que o Inter conseguiu fazer com o Frankfurt pra ter o jogador. E pelo Alário, que é outro jogador de muita qualidade, matador nato, finalizador nato, o Inter vai pagar somente 500 mil euros. Negociações absurdas que o Inter fez com o Frankfurt. Conseguiu a contratação de dois jogadores muito bons, dois jogadores que vão agregar demais no objetivo do Inter de voltar a conquistar grandes títulos, com um investimento imediato, baixíssimo, pros termos do futebol. E aí podem falar o que quiser sobre o Barcelos. Mas uma coisa não dá pra negar. O homem é bom de negócio. E, aliás, sobre o presidente, ele já está voltando pro Brasil depois desta estadia na Europa e vai finalizar daqui algumas negociações que ele encaminhou por lá. Então, sim, o Inter ainda terá mais anúncios. O Inter ainda reforçará mais o seu elenco pra temporada 2024. E ainda falando sobre o Alário, o empresário dele deu uma declaração pra imprensa argentina que não foi bacana. Não foi muito boa. Isso porque o jogador foi sondado pelo River Plate, mas acabou vindo pro Inter Nacional. E ele foi questionado, então, sobre essa escolha pelo Inter. E ele disse o seguinte. Havia opção pelo River, mas temos que voltar 100% ao River, sob todos os pontos de vista. E, para mim, no que diz respeito ao futebol, Alário ainda tem alguns minutos para voltar. Se ele voltar ao River, tem que ser grande, forte, bem. E pra ele está faltando alguns minutos. Nos aliviou da pressão de ir para o River com a faca entre os dentes desde o primeiro minuto. E agora, a parte, a pior parte disso tudo. Quando tivermos a chance de voltar 100% ao River, o Lucas vai ser o primeiro a voltar. Esta foi a declaração do empresário do jogador pra imprensa argentina. E vou repetir. Acho o Alário um enorme jogador. E, na minha preferência, inclusive, embora eu queira muito o Borré, queira logo ver ele com a camisa do Inter, agora acertado, eu ainda prefiro Alário como titular ao lado do Valência, se tiver que escolher somente um dos dois, do que o Borré. Mas, enfim. Essa declaração parece que deixa claro que o Alário vem pro Inter pra recuperar ritmo de jogo, porque está há muito tempo parado. E, quando estiver 100% bem, com ritmo de jogo novamente, ele vai pro River Plate? Não ficou legal essa declaração. Eu não acho legal um empresário simplesmente falar pra imprensa argentina que está meio que usando um clube com menor pressão, porque é isso que ele diz, que no River ele sabe que a pressão será desde os primeiros minutos. Então, que ele vem para um clube com menor pressão, se recupera 100% e, quando tiver a chance de voltar 100% ao River, o Alário vai ser o primeiro a voltar. Não é bacana. Ainda mais pra um jogador que recém chegou ao Internacional. Ainda mais pra um jogador que, sim, tem um histórico muito bom, mas no Inter ainda não tem histórico nenhum. Vai ter que cativar a torcida, vai ter que mostrar pro que veio. É claro, o empresário pode estar jogando pra torcida do River, pra não se queimar com eles porque o jogador não voltou pra lá. Mas há algumas declarações que podem ser evitadas. O Inter não é SPA. O Inter não é centro de recuperação. O Inter é um dos maiores clubes do mundo e que está reforçando o seu elenco pra voltar a vencer grandes títulos, pra voltar a se destacar tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então, foi uma declaração polêmica, infeliz e desrespeitosa com o Internacional por parte do empresário de Lucas Alário. E eu encerro esse bate-papo falando contigo sobre o lateral esquerdo Eric, formado na base do Inter, vendido em 2020 pelo clube, atualmente pertence ao Al-Ain, lá da Arábia Saudita, mas está treinando no CT do Internacional temporariamente. Isso porque colegas de imprensa informam que o Inter fez uma proposta de empréstimo pelo lateral. E diante disso, alguns colorados têm me perguntado, tem chance o Eric vai voltar a vestir a camisa do Internacional? E, sinceramente, é uma negociação extremamente difícil. Eu acredito que o Eric não volte a vestir a camisa do Inter, ao menos neste momento, por alguns fatores. O primeiro deles, ele pertence a uma equipe árabe. E como a gente sabe, o futebol árabe está muito forte financeiramente. dinheiro não é problema para eles. E aí entra o segundo ponto. Eric, apesar de ser um jogador jovem, já é ídolo lá na equipe. É um jogador extremamente importante, visto como peça essencial. Diante disso, obviamente, o Al-Ain não vai querer liberar facilmente o jogador. Terceiro ponto. A proposta do Inter é por empréstimo. E dá para ligar este ponto ao segundo. Por que o Al-Ain vai querer emprestar o jogador? Por que a equipe árabe vai querer emprestar um de seus principais jogadores? Que, inclusive, é tão importante lá que está prestes a tirar dupla cidadania. Ter cidadania brasileira e cidadania árabe. Então, assim, embora a proposta do Internacional pelo jogador seja real, seja uma proposta de empréstimo, o Inter tenha 50% do passe do atleta, acredito que, neste momento, o Eric não vestirá a camisa do Internacional. Justamente por todos estes fatores que eu citei. Jogador muito identificado por lá, num país que tem muito dinheiro e que não precisa negociar ele. Um jogador que, apesar da idade, já é ídolo por lá, está tirando dupla cidadania. E pelo fato de o Internacional querer um empréstimo do jogador. Com o passe fixado, mas o empréstimo do jogador. Mas é um fato. Embora o Eric, muito provavelmente, não vá ser o reforço do Internacional por tudo isto que foi citado, o Inter segue em busca de um lateral esquerdo e irá contratar um lateral esquerdo. E antes da gente encerrar esse bate-papo, aproveita e comenta por aqui. O que tu acha desse molde de negociações que o Inter fez com Borré e Alário? O que tu achou dessas negociações que o Inter fez desta maneira? Parceladinho em relação ao Borré. E sobre as declarações do empresário e do Alário? O que tu achou disso? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Assim, tu ajuda o trabalho a crescer, seguir em frente, sempre independente. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!